Douglas Ferreira da Costa, de 30 anos, foi preso nesta segunda-feira em Goiânia. A foto mostra ele algemado, minutos depois de ser pego pelos policiais. A notícia trouxe um alívio para a ex-namorada. Eu estava com medo dele, né? Eu fiquei com alívio. Porque agora, antes de sair de casa, eu olhava para todos os lados. Na rua, eu ficava tensa olhando se a moto dele estava me seguindo, se o carro dele estava me seguindo. Sempre que eu vi um carro parecido com o dele, eu já ficava nervosa. Depois que ele foi preso, eu estou aliviada, assim. Eu estou conseguindo sair tranquila, sem me preocupar se ele está por perto, se ele está me procurando. Câmeras de segurança da academia onde Douglas trabalhava registraram as agressões contra a então namorada, Raíssa Brandão, também de 30 anos. Primeiro, Douglas aborda a Raíssa no corredor. Ele começa a discutir e logo dá um soco no peito dela. Com dor, a personal trainer se abaixa. O agressor segura a cabeça dela e continua alterado. Em seguida, ele se levanta e sai. Pouco tempo depois, mais uma agressão. Douglas vai em direção à vítima e dá outro soco. Desta vez, no meio de todos que estavam na academia. Quando ele pegou meu celular e viu que meu ex estava desbloqueado, foi quando começou a discussão. Mas não tinha conversa, não tinha nada, só estava desbloqueado. Aí ele me perguntou se eu tinha contato com meu ex. Eu falei que tinha antes da gente começar a namorar. Só que não tinha flerte, não tinha nada. A gente conversava como amigos, até porque hoje meu ex é casado. E aí quando eu falei que a gente tinha contato antes do namorar com ele, foi quando ele me deu o primeiro murro no peito. E é isso que foi filmado? Foi. Depois disso, ele chegou a te agredir mais? Ele me deu um murro no peito. Como ele já tinha me agredido uma semana antes, a primeira coisa que eu falei quando ele me deu um murro foi... Eu olhei para ele e falei, você prometeu que não ia me bater mais. Aí eu agacho, ele vem, pega minha cabeça e bate na parede, que eu agachei encostada na parede, né? Aí eu saí para um lado e ele saiu para o outro. Aí ele volta e me dá um murro na testa, no meio da academia. Aí todo mundo viu. Depois das agressões, o homem saiu da academia e foi em direção ao carro da vítima, que estava estacionado na rua. Com um capacete, ele tentou quebrar esse vidro. Inclusive, está com algumas marcas ainda. Depois bateu também aqui do lado do motorista. E, por fim, conseguiu destruir o parabrisas. O vidro já foi trocado. Raíssa registrou a ocorrência na delegacia no mesmo dia das agressões. Com a repercussão do caso, Douglas usou as redes sociais para tentar se explicar. O que eu devia ter feito era virar das costas e ir embora. Mas eu não fiz. Não é fácil, não. Você vê coisas, você descobrir coisas, você pegar coisas e, tipo, nossa. Enfim, o que tiver que acontecer, eu vou responder perante a justiça e eu estou aberto aqui. Não fugi, fui na delegacia. O que tiver que acontecer, vai acontecer. A prisão do personal foi um pedido da delegacia da mulher, depois que a vítima procurou a polícia se dizendo coagida, por conta das postagens do ex. Foram três meses de um relacionamento conturbado. Ele sempre achava coisa de antes de eu conhecê-lo e achava que era traição. Ele considerava uma traição. Ele era muito controlador com tudo. Ciumento também? Muito. Eu não podia cumprimentar as pessoas. Se eu chegasse no lugar e olhasse, assim, olhasse. Ele olhava por onde meu olho estava passando e eu não podia... Sempre que alguém me cumprimentava, ele falava, já ficou? Já ficou com essa pessoa? Já teve alguma coisa? Ele já deu em cima de você? Sabe de outros relacionamentos que ele teve, se isso aconteceu também? Eu não conhecia ele antes. Eu conheci ele em dezembro. A gente começou a se relacionar em janeiro. Mas depois que eu registrei a ocorrência, eu fiquei sabendo de outros relacionamentos dele. Inclusive, uma ex dele é uma das pessoas que me ajudou bastante nesse processo de registrar a ocorrência e tal. E ela me relatou que ele era assim com todas as ex. Muito ciumento, controlador.